Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles Curiosos, Curiosos do Plantão, aqui quem fala é o Dr. Curiosos do Plantão, Diáculo Canão e da Variedade. Eu guardo o dia a respeito das datas comemorativas e falo que a tarde de hoje é o dia do leitor. O dia sete de saneiro é lembrado anualmente como dia do leitor, data que homenageia principalmente os destinatários dos autores que se detingam aos livros. A maravilhosa aventura de viajar mentalmente pelas histórias, pelo aprendizado, pela cultura e pela diversão. Para esse prazer sem limite também existe o dia do livro, comemorado em 29 de outubro, e ambos nos remetem à importância da leitura, do conhecimento e do crescimento intelectual. A leitura é uma atividade que atribui desde as crianças aos adultos e aos que já pertencem à terceira idade. E é importante lembrar que deve ter atenção especial dos educadores e pais, já que um leitor não nasce pronto. Ele se faz com exercício com a busca de novos mundos, passados e futuros, com a fantasia que a criança tem de forma natural. A frase ler e viajar é a melhor definição para leitura, mostrando que podemos utilizar essa atividade para conhecer pesquisas e aprender. A origem do leitura, mostrando que podemos utilizar essa atividade para conhecer o jornal Cearense O Povo, fundado em 7 de janeiro de 1928. Seu fundador, o poeta e jornalista, Demócrito Rosa, era um intelectual, foi deputado federal e jornalista. Uma de suas criações foi o órgão literário Maracajá, suplemento de O Povo, que surgiu pela primeira vez em 1929. Era considerado o principal divulgador do movimento modernista literário Cearense. Enquanto o jornal O Povo era voltado para a divulgação de fatos políticos, combatendo a corrupção e os desmantos, O Maracajá era o órgão onde Demócrito Rosa e os intelectuais publicavam suas obras utilizando o princípio autônomo de Antônio Carrito. Demócrito Rosa foi membro da Academia Cearense de Letras e Valizem Valdaliza, em 29 de novembro de 1943. Não tenho nenhuma obra publicada em livro, a não ser o poema Rio Sacuaripe, citado e publicado apenas em antolúcias poéticas. Agradeço a quem assistiu o vídeo até aqui, se inscreva quando não é inscrito e assista. Até a próxima, todos os vídeos da VNOW e deixe muito like. Obrigado e fui.